Após ter sido empossado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo ministro da Educação, o ex-governador do Ceará Camilo Santana, assumiu o cargo hoje, numa solenidade muito prestigiada, com a presença de diversos ministros, governadores, incluindo o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e outras autoridades. Camilo recebeu um bóton de representantes de entidades estudantis. O novo ministro começou seu discurso saudando os professores. Queria aqui cumprimentar e pedir uma salva de palmas a todos os professores desse país. Muitos aplausos também ao saudar a ex-governadora e agora secretária executiva do MEC, Isolda Sela. Estará ao meu lado, a partir de hoje, no ministério, minha querida Isolda Sela, ex-governadora do Ceará. Camilo Santana falou da necessidade da reconstrução da educação no país, tão negligenciada no governo passado. Iniciou hoje essa nobre missão dada pelo presidente Lula de ajudar a resgatar a educação do nosso país. Quando mais a educação precisou de apoio e atenção do governo federal, mais foi desprezada, mais foi esquecida. Resultado disso é que mais de 650 mil crianças até 5 anos de idade abandonaram a escola nos últimos 3 anos. No mesmo período, cresceu 66% o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever na idade certa. O ministro da Educação falou da experiência exitosa do Ceará nessa área, com a alfabetização na idade certa e o ensino integral, que deseja ampliar para todo o país. Disse que é necessário haver uma visão sistêmica, que vai dar creche após graduação, com o Pacto Federativo pela Educação, com o governo federal apoiando estados e municípios. Cito aqui algumas ações que considero mais urgentes e que queremos tomar. Já estou determinando um estudo para retomar de todas as obras de creches, escolas e outros equipamentos paralisados por todo o país, por falta de repassos de recursos federais. Faremos de imediato um plano para recuperar a qualidade da merenda escolar das escolas públicas de todo o país. O fortalecimento e valorização dos nossos profissionais da educação. Camilo encerrou o discurso citando Paulo Freire. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. E vamos ao trabalho.